Queridos irmãos e irmãs, que aqui se encontram no Santuário da Vida, meu querido irmão, minha querida irmã, que reza conosco, essa Eucaristia em sua casa, através da Rede Vida de televisão, estamos hoje celebrando o Domingo Galdete, ou Domingo da Alegria. Alegria porque a festa do Natal se aproxima. Mas a alegria maior, é saber de que nosso Deus, cumpre com suas promessas, e se faz próximo de cada um de nós. Ora, a alegria que nós celebramos hoje, é uma alegria diferente daquela proposta pelo mundo. A alegria proposta pelo mundo, é aquela que ora estamos alegres, ora estamos tristes, E quando estamos alegres, é porque tudo está bem. Hoje nós celebramos, a alegria no Senhor. A alegria no Senhor, é a certeza, mesmo diante das dificuldades da vida, a certeza de que Deus está conosco. Deus está próximo de nós, esse é o motivo de ficarmos alegres. É por isso que o Padre traz, nas suas vestes, a cor rosa. Não é roxo nem branco, é um roxo misturado com branco. Ou seja, esta preparação, já vislumbrando, o sol, os raios do sol, do Natal do Senhor. Esta é a nossa liturgia, a liturgia da igreja, que nos ajuda bem, a celebrar a nossa fé. Ora, meus queridos irmãos, a alegria é o tema central, da liturgia da palavra de hoje. Esta alegria, que o Senhor, nos convida a viver, na primeira leitura de hoje, através do profeta Isaías. Alegre-se a terra, que era deserta e intransitável. Exulte a solidão, e floresça como lírio. Veja que bonito, aqui, já traz uma mensagem bonita, para a nossa reflexão de hoje. Este trecho, que nós ouvimos na primeira leitura, é o trecho da profecia da restauração de Israel. O povo de Deus, estava sem esperança. O povo de Deus, caminhava pelo deserto. O povo de Deus, achava-se sua vida, como um deserto. Não tinha mais esperança. Meus irmãos, não diferente de hoje, quantos de nós, ou não diferente daquela época, hoje, quantos de nós, vivemos neste deserto? Vivemos na solidão da vida, embora estamos rodeados de pessoas? E este é o convite de Deus, para você, que se sente no deserto, que se sente diante da tribulação, que se encontra diante da tribulação. Alegrai-vos. Criai ânimo. Como diz a palavra, Dizei as pessoas deprimidas, Criai ânimo, não tenhais medo, Vede, é vosso Deus, É a vingança que vem, É a recompensa de Deus. A promessa de Deus não falha. Deus cumpre a sua promessa. Mas a palavra de Deus diz, A vingança de Deus vem. Poderia Deus se vingar do seu povo? Poderia Deus usar da vingança, Para o seu povo, que o traiu, Que escolheu o pecado, Que rejeitou o seu amor? Sim ou não? Sim ou não? Não? Sim. Deus se vingou. Padre, mas como assim? Deus não é o sumo bem? Em Deus não está a totalidade do amor, Porque Deus é amor? Como Deus pode se vingar do seu povo? Sim, a promessa do profeta Isaías se cumpriu. Deus se vingou do seu povo. Deus se vingou do povo escolhido. Deus se vingou do povo que o traiu. Mas a vingança de Deus, meus irmãos, Não está na força física. A vingança de Deus não está na violência, Como nós muitas vezes agimos. A vingança de Deus não está em falar mal, Como nós muitas vezes fazemos. Mas a vingança de Deus, Foi enviar até nós, O seu filho único, Para morrer e nos salvar do pecado. Ou seja, A vingança de Deus é o amor. Deus usou do amor, Como vingança, Para nos resgatar. Ora, meus queridos, Olhemos para o Evangelho de hoje. Logo no início do Evangelho, Ouvimos dizer que João, Estava na prisão. Ou seja, João também vivia um tempo do deserto, Da tribulação. E João, No momento da tribulação, Ouviu falar das obras de Cristo, E mandou seus discípulos até Jesus, Para perguntar, És tu aquele que há de vir, Ou devemos esperar outro? Veja, João também duvida. Causa uma confusão na cabeça de João, No momento da dor. Ora, O Messias não seria aquele, Que nos livraria do sofrimento? O Messias não seria aquele, Que nos livraria da dor? Da tribulação? Como é que eu estou agora na prisão? Certamente João perguntava, Mas aí João escuta dizer, Que Jesus acolhe os pobres, Jesus acolhe os pecadores, Jesus perdoa a adúltera, Jesus perdoa a prostituta? O Messias não seria aquele, Que viria com a foice na mão, E derrotaria tudo? Que Messias é esse? Meus irmãos, Quantas vezes também nós, Nas tribulações da vida, No deserto da vida, Questionamos a Deus, Duvidamos de Deus, Porque Deus se mostra da forma, Diferente daquela que pensamos, Quantas vezes como João, Nós questionamos, Mas como eu estou passando por isso? Não é Deus, O Deus Todo-Poderoso? O Senhor não é aquele, Que me livra do pecado, Que me livra da dor, Que tira toda a dor, O fardo das minhas costas? Mas aí Jesus, Não faz grande discurso, Mas Jesus fala, A seguinte forma, E de contar a João, O que estáis vendo e ouvindo, Os cegos recuperam a vista, Os paralíticos andam, Os leprosos são curados, Os surdos ouvem, Os mortos ressuscitam, E os pobres são evangelizados, Veja meus queridos, Jesus mostra com a sua própria vida, Que de fato, Ele é o Messias, Jesus é muito mais, Do que aquele esperado, Que nos libertaria, Do sofrimento físico, Mas Jesus vai, Até a nossa alma, Cura, Das enfermidades, Que afetam a nossa alma, Quantas vezes estamos cegos, Ou caminhamos cegos na fé, Jesus veio para dar, Clareza para a nossa fé, Quantas vezes nos paralisamos, Diante do nosso comodismo, E Jesus veio dar ânimo para nós, Quantas vezes, Estamos como que mortos, Desanimados, Abatidos, Diante do sofrimento, E Jesus veio trazer vida, Esse é o nosso Deus, Um Deus que se faz próximo de nós, Mas aí, Jesus se volta, Para os seus discípulos, E fala da pessoa de João, O que vós, Vostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, Ou seja, Um homem Maria vai com as outras? Ora fala uma coisa, Ora fala outra? Não! Vocês encontraram um homem, Simples, Um homem que se veste de forma simples, Mas um homem íntegro, É essa integridade, Que eu quero que vocês vivam, Jesus nos chama a atenção, Meus irmãos, Para viver como João, Mas João, A profecia diz, Que ele foi escolhido para, Ser o precursor, Eis que envio o meu mensageiro a tua frente, Ele vai preparar o teu caminho diante de ti, E nós somos convidados a preparar o caminho do Senhor, Preparar o caminho do Senhor, De que forma? Triste, De cabeça baixa, Resmungando? Não, Mais alegres, É isso que a segunda leitura, Nos faz, Nos fala hoje, Irmãos, Ficai firmes, Até a vinda do Senhor, Ao invés de levarmos alegria, Ao invés de colocarmos, As pessoas para cima, Nós muitas vezes, Fazemos aquilo, Que hoje a segunda leitura, Diz para não fazer, Irmãos, Não vos queixeis, Uns dos outros, Meu Deus, Como isso é presente na igreja, Irmãos que falam mal, Um do outro, O problema nunca é nosso, O problema sempre é o outro, Não é assim que a gente prepara, A vinda do Senhor, Não é assim, Mas é anunciar com alegria, É dizer para aquele irmão, Que está passando por dificuldade, Que muitas vezes, Nós nem sabemos, Da dificuldade do outro, E já julgamos, Ah, Fulano largou da igreja, Mas você sabe porquê? Ah, Porque fulano é assim, Porque fulano fez isso, Aquilo, Mas você sabe porquê? Você já levou uma palavra de esperança? Ah, Pelo amor de Deus, Não gosto de ficar com ele, Falando não, Nossa Senhora, Só fala, Só fala, Só reclama, Só reclama, Mas você levou uma palavra de conforto, Para esse irmão? Que nós hoje possamos, Buscar viver esta alegria, Na certeza de que o Senhor está próximo de nós, E levar esta alegria, A tantos irmãos e irmãs, Que necessitam, De uma palavra de ânimo, Para a palavra de conforto, Que Nossa Senhora, Nossa Mãe, Nos ajude, A ver neste deserto da vida, Uma oportunidade, De colher uma flor, Talvez hoje, Você esteja vivendo, Neste deserto, Talvez hoje, Você esteja vivendo, Na tribulação, Nos problemas, E a palavra de Deus, Hoje é para você, Criar ânimo, Não tenhais medo, Deste deserto, Que a sua vida, Nascerá uma flor, Que Deus nos abençoe, E que possamos levar esta alegria, A outros irmãos, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado, Este programa, Tem o apoio, Dos nossos benfeitores, Seja você também, Um benfeitor, Evangelizando conosco, Ligue, 0 operadora 11, 42 00 80 80, 80. Música Música Música